Pessoal, ontem teve a manifestação do ProArmas, foi enorme lá em Brasília, a cada ano tá crescendo, muito parabéns ao pessoal lá que organizou a manifestação, o Polon e toda a galera que ajudou ele lá do movimento ProArmas, vamos falar sobre isso, eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias aí, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu ontem lá em Brasília, é todo dia 9 de julho, 9 de julho tem essa manifestação do ProArmas lá em Brasília, já é o terceiro ano que tá tendo isso daí, eu fui no ano passado, infelizmente esse ano eu não pude ir, mas vou fazer o possível pra ir nas próximas manifestações, e é um tema que é muito importante pra todos nós, né? o direito nosso de ter armas, eu acho que é uma coisa que ninguém questiona esse tipo de coisa, ou quem questiona é só o pessoal que realmente tá com a visão totalmente errada do que é o movimento ProArmas, é um movimento pela liberdade, muito mais do que pela arma em si, né? Repara que foi bastante gente mesmo, a Esplanamento dos Ministérios é um lugar um bocado grande lá em Brasília, tá gente? Aliás, isso é feito até de propósito pra diminuir as manifestações populares. Se botassem esse pessoal aqui na Cinelândia aqui do Rio, enchia a Cinelândia inteira e mais um bocado de coisa, mas lá na Esplanada dos Ministérios realmente ainda fica muito espaço vazio, mas tinha bastante gente lá, foram caravanas do Brasil todo lá pra o evento, né? Tipicamente, esse ano de novo, começou por volta das 10 horas da manhã, eles fazem uma concentração perto da Catedral de Brasília, e depois saem andando em frente ao Congresso Nacional. Tá aqui, é muito bacana, com um carro de som e tudo certo. Enfim, parabéns ao pessoal que organizou o evento, e parabéns a todo mundo que participou, realmente é uma causa muito interessante. Se você for aqui no Twitter e procurar ProArmas, tem muita gente aqui, o Sargento Farrua, com o Daniel Silveira, olha que legal, muita gente mesmo. Olha só, mostrando aqui, aqui deve ser uma concentração ainda. Bastante gente também. Aqui lá de cima do carro de som, olha só que legal. Oswaldo Eustáquio tava lá também. Olha só, bastante gente aqui. Muita gente mesmo, muito bacana o evento, realmente uma coisa que faz diferença. E isso por quê? E aquele negócio que a gente tem que lembrar, né? Em termos de população, todo mundo sabe que o brasileiro quer ter armas. O próprio plebiscito que foi feito lá em 2005, mostrou que o brasileiro quer ter armas, quer ter o direito a ter armas. Mas a gente sabe que tem uma elite muito poderosa aqui no Brasil que não quer que o brasileiro tenha armas. Até porque uma população armada é mais difícil de controlar. Então eles não querem o brasileiro armado para que eles possam controlar todos nós com mais facilidade, com mais vantagem. Então existe essa briga. Apesar da votação, é aquela coisa mais absurda do mundo, né? Apesar de estar claro para todo mundo que o brasileiro quer ter armas, eles não querem dar esse direito e continuam proibindo, continuam criando entraves. Esse tipo de coisa mostra o quanto que essa ideia de democracia é uma besteira, porque já está claro que as pessoas querem mais armas. E no entanto, os supostos representantes do povo, os deputados, os senadores, governadores, prefeitos e coisa e tal, não dão armas, não liberam isso daí. Não permitem a compra de arma com mais facilidade, né? E por que o brasileiro quer ter arma? Ele quer ter arma porque ele quer ter arma. É ponto final. Ninguém precisa de justificativa para ter arma, não. Tudo que você pode comprar com o seu dinheiro de forma legítima, não precisa assaltar ninguém, não precisa roubar ninguém para ter aquilo, você tem o direito de ter. Se você quer comprar uma arma, você compra uma arma. É lógico, você não pode usar essa arma para iniciar agressão contra outras pessoas. Pessoas que iniciam agressão estão evidentemente erradas. Mas quem se defende, quem está defendendo de uma agressão, ou quer ter a arma só por ter a arma, não tem nada de errado nisso, do ponto de vista da ética libertária e do ponto de vista da segurança em geral. E por que está cada vez mais forte esse movimento contrário às armas no Brasil? Porque eles não têm argumentos nenhum, não tem nenhum argumento contra isso. Olha só, ficaram reclamando aqui, chorando que em 2021 aumentou em 300% o registro de armas de fogo no Brasil. De fato, Bolsonaro não conseguiu liberar totalmente a coisa, mas ele facilitou a compra de armas. Teve uma série de coisas que ele fez que facilitou. E a própria questão que eu já falei que é muito importante também, às vezes mais importante do que a lei, é o entendimento da sociedade. As pessoas perceberam a importância de ter armas, de correr atrás. Ah, é uma burocracia maluca, dá trabalho pra caramba, é tudo isso, mas é importante você ter, é importante você correr atrás disso. Então, eles fizeram essa, aumentou em muito a quantidade de armas registradas. E aí, para desespero da esquerda, repara que a gente está falando de 2021, tá? Ou seja, a grande coisa da pandemia, de ficar todo mundo em casa e coisa e tal, foi 2020, né? 2021 ainda teve alguma coisa de mortes e coisa e tal, mas não teve fechamento de praticamente nada, tudo continuou funcionando e coisa e tal. Então, em 2021 você teve um aumento de armas de 300% e uma redução de homicídios de 7% em comparação com o ano anterior. Sendo que já era uma redução também em relação aos anos anteriores. Ou seja, os homicídios, desde que Bolsonaro assumiram, estão caindo, enquanto o número de armas na população cresce. E isso acaba totalmente com aquela ideia, aquele argumento idiota da esquerda de que a arma gera violência. Não, não gera. A arma, para a maior parte das pessoas, é usada de forma defensiva. E, ao contrário, diminui a violência porque as pessoas ficam com receio. Um assaltante, o assaltante tem arma, gente. O assaltante vai ter arma de qualquer jeito. Ele não vai comprar arma legal. Ele compra arma ilegal. E, no final das contas, ele sabendo que as pessoas estão armadas, ele tem um pouco mais de receio de agir. Existem casos de acidentes? Sim. Infelizmente, acontecem acidentes com arma, como acontecem acidentes com carro, com faca, com churrasqueira, com piscina. Acidentes acontecem. Infelizmente, é verdade. Você vai ver notícias de que a criança estava brincando com a arma do pai e matou o coleguinha. Tem isso. É muito triste. Mas também tem criança que estava brincando com o coleguinha na piscina e afogou o coleguinha. Tem criança que botou a mão na churrasqueira e queimou a mão. Enfim, acidente é parte da coisa. Não é por isso que se deve impedir a arma. Outro argumento que a esquerda coloca é aquela questão de Ah, mas a briga no trânsito. O pessoal está nervoso no trânsito. Vai querer puxar arma e coisa e tal. Eu acho que é o contrário. Hoje, no Brasil, tem muita gente que faz isso, que briga em trânsito, puxa arma e coisa e tal, justamente porque sabe que tem poucas pessoas armadas. No momento que você souber que todo mundo no trânsito está armado, o pessoal vai ficar muito mais a pianinho. Você vai querer cantar de macho, sabendo que está todo mundo armado ali. Não, pô. Deixa quieto. Negociar tudo bem, reclamar tudo bem, trânsito faz parte, de vez em quando alguém erra e causa algum problema, mas no final das contas, ao contrário, o fato das pessoas estarem armadas é um detentor, é uma coisa que reduz a chance de alguém ficar cantando de macho e querer arrumar confusão no trânsito. Enfim, a esquerda tem esse problema, ela não tem argumento nenhum para proibir a arma. O único motivo pelo qual ela quer proibir a arma de verdade, ela não pode falar. Que é porque, para implementar uma ditadura como a Venezuela, como na China e coisa e tal, você tem que desarmar a população. Por que a Venezuela está nessa porcaria até hoje, a população na miséria e não consegue derrubar o Maduro? Porque lá, a primeira coisa que eles fizeram foi controle de arma. Proibiram arma na população, enquanto as guerrilhas do Maduro tinham armas à vontade. Então, fica nessa situação absurda e é uma pauta que a gente precisa continuar lutando por mais facilidade de ter armas. Eu não tenho dúvida nenhuma que Bolsonaro, reelegendo agora, vai conseguir um pouco mais longe do que ele foi. No mínimo, ele vai conseguir colocar quatro ministros do Supremo. Já colocou dois, depois da reeleição esse ano, ele vai colocar também mais dois, vai substituir a Rosa Weber e o Lewandowski. Olha que maravilha. Botando mais duas pessoas lá com uma visão mais conservadora, mais pro-armas, a gente já vai chegar bem mais perto de ter uma Suprema Corte equilibrada. Olha as maravilhas que está fazendo a Suprema Corte equilibrada lá nos Estados Unidos. Garantir o direito de porte de armas, por exemplo, um monte de decisões bastante embasadas por lá. A maioria ainda vai ser de esquerda na nossa Suprema Corte. Lembra, a gente tem 11 ministros aqui, vamos ter quatro indicados por Bolsonaro, mas ainda teríamos sete que não foram indicados por Bolsonaro. Então, ainda teria uma preponderância da esquerda, mas é cada vez maior a chance de passar alguma coisa. E, bom, por que essa manifestação do pro-armas é feita no dia 9 de julho? É o dia da Revolução Constitucionalista, quanto os militares em São Paulo exigiram de Getúlio Vargas uma Constituição. Getúlio Vargas deu golpe e coisa e tal na época, e estava aquela coisa de ditadura absoluta. Não, tem que ter Constituição, tem que ter limites à atuação do governo. Ok, a gente sabe que na prática, Constituição não atende o que ela deveria atender. A Constituição deveria ser um limite à atuação do Estado. Então, foi um movimento importante em direção à liberdade que aconteceu lá em 1932. E agora, essa data é lembrada pelo pessoal do pro-armas também nessa manifestação a favor dos direitos individuais. Lembra, o grande erro na interpretação da Constituição no Brasil que existe é a ideia de que direitos de segunda geração sobrepõem a direitos de primeira geração. Isso é um erro enorme. Por quê? Porque isso acaba com a limitação do Estado. Para pra pensar. Qual é o principal objetivo das Constituições desde que elas foram inventadas? É limitar a ação do Estado. O Estado pode fazer tal coisa, mas até um limite. A partir dali, ele não pode invadir a esfera privada do indivíduo. E quais são esses direitos, que são os direitos de primeira geração, que as Constituições deveriam dar? É o direito à vida, o Estado não tomar a sua vida, direito à liberdade, o Estado não pode te prender, te limitar por qualquer coisa, direito à propriedade privada, o Estado não pode invadir as coisas suas, não pode te roubar, e mais algumas coisas. Esses são os direitos de primeira geração. Esses são importantes. Outras coisas, como liberdade de expressão, enfim, tem uma série de outras coisas. Esses são importantes. São direitos de primeira geração. São direitos negativos. O Estado não pode fazer um monte de coisa contra você. Ou seja, é o limite da atuação do Estado. Como é que o Estado faz, aqui no Brasil principalmente, como é que os juristas aqui no Brasil inventaram a fórmula para o Estado onipotente, o Estado que pode tudo contra o indivíduo? Eles criaram os chamados direitos de segunda geração. Direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, e equivaleram as coisas. Não se pode equivaler isso. O direito de primeira geração é o direito de limitação do Estado. Esses direitos de segunda geração não podem ser equivalentes. Porque aí acontece o seguinte. Você tem o direito à liberdade, certo? O Estado não pode acabar com a sua liberdade por motivos arbitrários. Aí o que eles falaram na época da pandemia? Ah, mas o direito à saúde ganha do direito à liberdade. Então você pode ser proibido de sair de casa, sim. Olha o absurdo. Se você pode usar esses outros direitos para destruir os direitos originais, então a Constituição não tem mais nenhum limite. Não há mais nenhum limite ao que o Estado possa fazer contra o indivíduo. E dessa forma você simplesmente se tornou um joguete na mão do Estado. O Estado faz o que quiser com você. Em última análise ele cria uma pandemia e diz que vai tirar sua liberdade, ponto final. Enfim, esse é o grande risco. Mas ainda é melhor ter uma Constituição do que ter uma ditadura em que é uma pessoa mandando em todo mundo, que aí você não tem limitação nenhuma também. É muito pior, que era o caso do Getúlio Vargas na época. E daí a data importante que foi tomada pelo movimento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.